Como é que é, malta do aço? Bem-vindos aqui a mais um Road Talk. Hoje andamos no meu cap, mais conhecido por o cap que anda nos track days, se bem que isto não é um carro de track day, é um carro que anda na rua e que vai ao track day, ou um carro de track day que às vezes anda na rua, é o que vocês quiserem chamar. E o comentário que venceu o Road Talk foi o RS Cop ou RS Bob, foi uma coisa assim, agora está-me a faltar aqui as palavras certas, e acho que ele misturou um bocado os temas, acho que ele queria um Top 5, que era um dos motores mais fiáveis a gasolina que aguentem porrada de meia-noite. Este não é o Top 5, mas contudo eu vou abordar para mim qual é o motor mais fiável aí todos os temas que aguentem porrada de meia-noite e 30 por uma linha, ok? Acho que ele queria o Top 5, mas o Top 5 é outro tema, mas como foi o tema com mais respostas e com mais lagos, eu vou tentar chegar lá, ok? Acho que chegamos lá. Ora, então, lembrando, para mim, este tema é sempre a minha opinião, não se isto é a vossa, eu estou tenso, ok? Para mim, dos motores mais fiáveis, se não o mais fiável todos os tempos, é o nosso querido D15, o 1500, mais conhecido por os 1500 LSI, nas carroçarias EG, é para a malta, aquilo, se não é o motor mais fiável todos os tempos, anda lá perto. Agora, deixe-me só dar aqui um bocadinho de barrotezinho, porque estávamos aqui a passar numa zona que tem que se dar barrotezinho. Como eu estava a dizer, aquilo se não é o motor mais fiável todos os tempos, eipá, vocês já devem ter visto, se calhar até mais que eu, ou outros vídeos que eu não vi, de malta a dar porrada de meia-noite nos 1500 LSI, tiram óleo, tiram coletores, põem escape direto, põem-o ao corte, tempos e tempos e tempos e tempos, e os motores são mesmo guerreiros, são mesmo guerreiros, aquilo é mesmo bom, não arreia nem por nada para não falar, não levando o carro assim ao extremo, não é? da destruição aquela coisa aguenta quilómetros e quilómetros e quilómetros temos relatos de motores 1500 LSI com 600, 700 800 mil quilómetros que apenas mudam óleo e filtros, óleo e filtros, óleo e filtros manutenção geral, de resto nada de especial eu próprio tive um amigo com um Honda 1500 LSI um EG um 92, 95, essa série e aqui eu andava mais em quarta do que em quinta, o que é que acontecia? pronto, quer que a gente fosse fosse longe ou perto era sempre de quarta e sempre de estal o carro nunca deu este problema nunca zero problemas, óleo e filtro óleo e filtro, óleo e filtro e bocado, portanto se vocês me perguntarem, para mim um motor para fazer quilómetros não ter chatice manutenção barata e que aguente a porrada de meia-noite é pá, eu tenho que vos aconselhar um 1500 LSI não vos posso aconselhar outro carro se não um 1500 LSI ou um motor é pá, que aquela coisa efetivamente é mesmo, mesmo, mesmo fiável agora uma primeira malta, assim me despeço um abraço fiquem bem já sabem este foi o tema vencedor os comentários ou melhor o comentário com mais likes e com mais respostas é esse o comentário não é só deixar o like tem que deixar o like e tem que comentar qualquer coisa lá para esse tópico ser o vencedor vai ser o tópico que eu abordo no próximo Road Talk pode ter a ver com carros sem ter a ver com carros é o que vocês quiserem não me façam é falar daquelas coisas que não são propriamente legais em Portugal ok? assim temos para a gente não se queimar tá malta? vai, fiquem bem na descrição vai estar as minhas redes sociais e agora deixem-me só dar aqui mais uma primeira e uma segunda aça e isto capete vai, na descrição vai estar as minhas redes sociais minhas plataformas de apoio tudo o que vocês precisam entrar em contato comigo está lá tudo fiquem bem um grande abraço e um grande liás ai pá estes carros há 20 e 50 anos iam de ser divertidos quando só houverem carros a pilhas elétricos e essas coisas e carros limitados estes carros vão ser um pedaço de história v Goldbowl v WhatsUp v insertapvos v 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 Tchau, pessoal!